Já falamos aqui sobre o CRISPR, um mecanismo descoberto nas bactérias que é capaz de cortar o DNA com precisão. Por esse motivo, ele se tornou uma ferramenta interessante que pode ser usada em terapias para doenças genéticas. Mas o seu uso não se limita somente à edição do genoma. Vamos ver aqui mais alguns exemplos do uso do CRISPR. Pesquisadores estão usando o sistema CRISPR-Cas9 para descobrir quais proteínas humanas são necessárias para a replicação do Zika vírus. Sabemos que os vírus necessitam de células hospedeiras para se multiplicarem, e para isso cada vírus utiliza uma combinação diferente de proteínas presentes nessas células. Para tentarmos combater o vírus, precisamos ter essas informações mais específicas sobre a sua replicação. Assim, esses pesquisadores usaram o CRISPR como uma ferramenta para cortar o gene que codifica uma dessas proteínas, e inseriram neste gene uma mutação, de modo que a proteína que seria produzida pela célula teria mutação e não seria mais funcional. Isso foi repetido com diversas proteínas. E com esse experimento, eles poderiam observar como o Zika vírus se comportaria ao infectar uma célula que não estava produzindo uma daquelas proteínas corretamente. Ao perceber que o vírus não se replicava em determinada célula, eles conseguiram descobrir quais são as proteínas importantes para o vírus. Já sabemos que a Cas9 é a enzima responsável pelo corte da dupla fita do DNA. Porém, nem sempre um corte reto, ou seja, um corte na mesma posição nas duas fitas do DNA, é o mais desejado. Quando vamos alterar o DNA do organismo, também temos uma grande preocupação com cortes feitos em regiões erradas do genoma. Para solucionar esses problemas, foi criada uma enzima Cas9 modificada, com o objetivo de aumentar a especificidade de localização da Cas9. Essa Cas9 modificada possui uma mutação no seu domínio catalítico, fazendo com que corte apenas uma fita do DNA e não as duas. Esse sistema modificado, chamado CRISPR-N-Cas9, pode ser usado com dois RNAs guias. Cada RNA irá se ligar a uma fita do DNA em uma posição diferente, criando um corte não reto. Esse mecanismo evita que cortes sejam feitos em regiões indesejadas, já que são necessários dois cortes feitos separadamente para ter uma completa separação do DNA. Esse tipo de corte também irá facilitar a inserção de um fragmento de interesse no genoma, pois ele deixará algumas bases livres, que se ligarão mais facilmente ao novo fragmento. Além da N-Cas9, também foi criada a D-Cas9. Ela possui mutações nos dois sítios catalíticos, o que a impede de cortar o DNA em qualquer uma das fitas. Essa D-Cas9 pode ser utilizada principalmente para localizar um segmento do genoma, com a ajuda do RNA-guia ligado a ela, mas sem cortá-lo. Como a D-Cas9 irá migrar para o destino determinado pelo RNA-guia, nós podemos ligar a ela uma outra proteína, que também será levada até esse local específico no genoma. Pesquisadores estão utilizando esse CRISPR-D-Cas9 associado a uma enzima capaz de converter citosina em uridina. Como as células leem a uridina como se fosse timidina, essa técnica poderá ser usada para corrigir doenças causadas por mutações onde a timidina foi substituída por uma citosina. No lugar do C errado, teremos um U corrigindo essa mutação. A D-Cas9 também pode ser fusionada a um domínio repressor, assim ela será guiada pelo RNA até a região do genoma que temos interesse, e esse domínio repressor irá se ligar nessa região, levando a supressão de genes específicos. Essa técnica recebe o nome de interferência por CRISPR, e o gene não conseguirá mais ser expresso. Mas se ligarmos a D-Cas9 a ativadores transcricionais, teremos a ativação por CRISPR. Com essa fusão, a D-Cas9 transportará esse ativador para o gene que queremos, e então ele terá essa expressão aumentada. Também podemos ligar a D-Cas9 a uma proteína fluorescente, como a EGFP. Assim, podemos utilizar o CRISPR para localizar genes de interesse em células vivas, o que chamamos de localização in situ. Desse modo, é possível acompanhar a movimentação do material genético durante as fases do ciclo celular. O sistema CRISPR-Cas9 tem como alvo o DNA, mas pesquisadores descobriram e aperfeiçoaram um tipo de Cas9 que é capaz de localizar e se ligar a RNA. Essa Cas9 é capaz de se ligar a um RNA mensageiro, evitando que ele seja traduzido. Também já descobriram uma Cas9 que, além de se ligar ao RNA, ela é capaz de quebrá-lo. Esse tipo de Cas9 é encontrado em bactérias que precisam se defender de vírus que possuem RNA como material genético e não o DNA. Cientistas estão fazendo grandes avanços na compreensão e manipulação da biologia através do uso do CRISPR-Cas9. Na clínica, podemos esperar novas terapias para doenças genéticas, usando a edição genômica com Cas9, a interferência e a ativação por CRISPR e também as novas técnicas de diagnóstico usando imagens baseadas em the Cas9 fluorescente. Se você gostou deste vídeo, clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Se ficou alguma dúvida ou se você quer dar a sua opinião, deixe um comentário aqui embaixo. Ah, e se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal para receber os vídeos novos. Até a próxima!